Bem-vindos ao nosso canal de notícias do Flamengo. Hoje vamos trazer para vocês as últimas novidades e notícias do clube. O Flamengo é um dos times mais vitoriosos e populares do Brasil e nós estamos aqui para mantê-los informados sobre tudo o que está acontecendo. Então fique conosco e acompanhe as novidades do Flamengo. Vitor Pereira, treinador do Flamengo, pede mais tempo para trabalhar no clube. Após a derrota contra o Al-Ilau na semifinal do Mundial de Clubes, a torcida exige resultados imediatos, mas Pereira acredita que precisa de mais tempo para resolver os problemas da equipe. O treinador já deve testar algumas mudanças no próximo jogo contra o Al-Ali, no sábado no dia 11, em Tanger, no Marrocos. Algumas mudanças confirmadas são a saída de Léo Pereira, que está machucado, e Gerson, que está suspenso. A entrada de Everton Cebolinha também é uma possibilidade. Pereira afirma que está trabalhando duro para melhorar a equipe e que precisa de tempo para ver os resultados. Ele quer que a equipe seja mais consistente em todas as fases do jogo, tanto quando está atacando quanto quando está defendendo. Para isso, ele acredita que precisa ser mais agressivo na defesa e mais consistente quando não tem bola. Em resumo, Vitor Pereira pede mais tempo e compreensão da torcida e afirma que está no caminho certo para melhorar a equipe. Ele já está fazendo mudanças e espera ver resultados positivos em breve. É isso pessoal! Espero que tenham gostado das informações e novidades que trouxemos para vocês. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo. Até a próxima!